Olá, meus amores! Na aula de ciências de hoje, daremos continuidade ao assunto de doenças causadas por vírus. Pois bem, como já sabemos, existem muitas doenças humanas causadas por vírus, tais como o sarampo, a rubeula, a dengue e a gripe. A gripe e o resfriado. Embora causados por vírus diferentes, seus sintomas são bastante semelhantes, como coriza, obstrução nasal, tosse e espirro. A febre geralmente só aparece nos casos de gripe. A contaminação de ambos são transmitidas por gotículas eliminadas pelas vias respiratórias. Já o sarampo é uma doença transmitida por secreções liberadas pelo sistema respiratório. Essa doença acontece principalmente em crianças, mas também pode afetar adultos que não foram vacinados. A rubeula é muito perigosa quando contraída por mulheres grávidas, pois o vírus pode provocar anomalias no embrião, como catarata, surdez, mudez e doenças cardíacas, entre outras. Outra doença transmitida por vírus é a dengue, muito conhecida entre a gente, não é verdade? Ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os principais sintomas são febre alta, com duração de 3 dias, dores no corpo e nos olhos, cansaço e falta de apetite, podendo haver também erupções na pele semelhantes ao do sarampo. Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também é o agente causador da zika e da chikungunya. Outra doença causada por vírus é a COVID-19. É uma doença respiratória nova causada pelo coronavírus, ou SARS-CoV-2. Como já sabemos, a COVID-19 é uma doença respiratória causada por vírus, e que hoje em dia ainda não tem uma vacina comprovada, embora tenha vários estudos em andamento. A pessoa contaminada sente os seguintes sintomas, coriza, tosse e dor de garganta. Esses são sintomas leves, mas temos também os sintomas graves, que são febre alta, pneumonia e insuficiência respiratória, entre outras. Os sintomas podem aparecer de 1 a 12 dias após a exposição ao vírus. Tem pessoas que apresentam sintomas e outras não, embora estejam contaminadas. Uma forma eficiente de evitar a COVID-19 é Lavar as mãos frequentemente com água e sabão Usar álcool gel quando não puder lavar as mãos ou quando estiver fora de casa Evitar tocar nos olhos, nariz e boca Evitar o contato próximo com pessoas doentes Usar máscara Ficar em casa quando estiver doente Limpar e desinfetar todos os objetos que forem usar Agora vamos praticar com uma atividade Vamos fazer a atividade comigo Pega o kit e atividades na tarefa escolar de Ciências 2 E vamos lá Na primeira questão diz o seguinte Completa as questões com as palavras do quadro E mostre que você e sua família estará preparado para se prevenir do coronavírus Vamos lá As palavras são Coroa, gel, nariz, boca, corona, olhos, tosse e quarentena Item A Diz o seguinte Não levo as mãos A ao espirrar Não levo a mão A boca Muito bem, então completa com boca Vocês irão ler as demais questões e completar com as palavras do quadro Faça atividade e poste nos nossos grupos de WhatsApp Até a próxima aula A CIDADE NO BRASIL